Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao canal. A decisão revelou o amor ao Senhor e por Noemi. Ambas viúvas, enfrentaram a dor da perda, mas mantiveram-se unidas pela feição mais do que pelo parentesco. Juntas, Ruth e Noemi lutaram pela sobrevivência, e com a graça de Deus, voltaram a sentir alegria de viver. A história de Ruth diz que ela era uma moça moabita, que se casou com Mamon, um judeu de Belém de Judá, filho de Noemi e Elimelech. Depois de 10 anos casados, o seu marido Mamon morreu, deixando-a numa situação vulnerável junto de sua sogra e cunhada, também viúvas. Naquele tempo, as três viúvas enfrentariam grandes dificuldades na sociedade, devido a sua condição social de mulher, viúva, estrangeira, sem filhos, sem maridos ou pais que as sustentassem. A luta por sobrevivência numa terra estrangeira não impediu Ruth de manter sua palavra e integridade. O seu valor, afeto e amizade por Noemi permaneciam intactos. Trabalhadora, Ruth pediu permissão a Noemi para ir trabalhar no campo, recolhendo os restos da colheita. Era uma prática comum entre os mais desprovidos da sociedade naquela época. Ruth foi surpreendida com a maneira pela qual Deus providenciaria favor e graça para ela e sua sogra. Mais que restos das colheitas, Deus providenciara a oportunidade de uma nova história em família, através de Boaz. Este homem, muito rico, era dono do campo onde Ruth trabalhou, e seria o seu resgatador. Resgatador, naqueles tempos, era um parente próximo que interviria em favor de um membro da família, vivo ou morto. Neste caso, Boaz expressaria favor à família, se casando com viúva de Malon, restabelecendo a situação de Noemi e de Ruth, lhe dando uma posteridade. Assim, com esse desfecho inesperado, a família de Noemi voltou a sentir alegria de viver. Ruth e Boaz se casaram e tiveram um filho, chamado Obed. Este, foi motivo de alegria para seus pais e para a avó que, agora, reconhecia que a bondade de Deus está sempre presente. Obed foi pai de Jessé e avô do rei Davi. Há muitas lições que podemos aprender com a história de Ruth na Bíblia, mas talvez a principal seja, Deus não abandonou o seu povo. Apesar das aflições, ele continua no controle. Ruth demonstra que Deus é soberano nas coisas rotineiras da vida de mulheres e homens simples que confiam nele. O Senhor continua cumprindo o seu plano eterno de salvação do seu povo por todo o mundo. Ruth surpreende-nos pela sua escolha deliberada e desinteressada de acompanhar Noemi em seu regresso a Israel. Ela não ganharia nada com isso, pelo contrário, iria ser estrangeira numa terra desconhecida e ter no seu encargo a responsabilidade de uma mulher idosa. Mas Ruth não pensou nisto. Ela, com amizade e altruísmo, prontamente cuidou de Noemi como se fosse sua própria mãe, mostrando bondade e amor genuíno por sua sogra. Ruth e sua sogra Noemi são exemplos de mulheres que superaram a dor da perda e, por fim, voltaram a sentir alegria de viver. Depois de todo o sofrimento pelo qual passaram, a fidelidade e afeição dessas mulheres nos encorajam a ter uma vida altruísta, pautada no amor e na amizade verdadeira. Deus dá força em tempos de fraqueza. Temos que esperar e confiar que Deus vai cumprir suas promessas. Todos podem conhecer essa esperança. Basta ter Deus com o Senhor da sua vida e confiar na sua direção e nas suas promessas. Viver as promessas de Deus significa confiar em Deus e viver como se as promessas já tivessem sido cumpridas. Isto pode dar força para se levantar da cama, viver fielmente e esperar pacientemente, mesmo quando parecer difícil. A paz de Deus ajuda a superar todas as dificuldades. Deus nunca vai lhe abandonar. Ele está sempre com você para lhe dar paz quando você mais precisa. Deus se interessa por cada parte da sua vida. Quando você se dedica a agradar a Deus, Ele cuida das suas necessidades. Você pode não ser rico, mas Deus providenciará aquilo que você precisa no tempo certo. Embora haja desafios e lutas, Deus nos protege do mal e das tristezas do nosso cotidiano. Aquele que crê em Deus recebe a promessa da sua proteção. Creia no Senhor. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus é a fonte de toda sabedoria. Se você procura por sabedoria, busque a Deus e peça-lhe. Somente Ele pode. Conceder-nos sabedoria e discernimento. Deus quer abençoar os nossos planos. Ele oferece-nos mais do que bens materiais. Lembre-se que ser próspero é ter uma vida abundante. Quem ama a Deus é próspero e os seus planos serão bem-sucedidos. Deus quer renovar a nossa mente e dar-nos um novo coração. Um coração livre de mágoas, amargura e maldade. Um coração moldável, amável e obediente a Ele. Deus cumpre as suas promessas. Ele não é homem para mentir. Para Deus tudo é possível. Não existe promessa demasiado difícil para se cumprir. O que Deus prometeu será cumprido. Pois, a sua palavra não muda. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Porque fiel é o que prometeu. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Mas é, longânimo para convosco. Não querendo que alguns se percam. Senão que todos venham a arrepender-se. E viver uma vida de promessas e milagres. Assim como Ruth e Noemi viveram. Que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir. Shalom.